Uma das formas de encontrar sinais de civilizações tecnológicas alienígenas é procurar por sinais de projetos de engenharia de grande escala no espaço. Uma equipe de astrônomos resolveu fazer isso analisando dados de pesquisas astronômicas recentes para identificar sete candidatos a megaestruturas alienígenas conhecidas como esferas de Dyson, merecedoras de análises mais aprofundadas. Este é um estudo detalhado que procura por excêntricos, entre estrelas, objetos que poderiam ser megaestruturas alienígenas. No entanto, os autores tomam cuidado para não fazer afirmações exageradas. Os sete objetos, todos localizados a mil anos-luz da Terra, são ananzeme, uma classe de estrelas que são menores e menos brilhantes que o Sol. As esferas de Dyson foram propostas pela primeira vez pelo físico Freeman Dyson, em 1960, como uma forma de uma civilização avançada aproveitar o poder de uma estrela, consistindo em coletores de energia flutuantes, fábricas e aptats. Eles ocupariam cada vez mais espaço até cercarem quase toda a estrela como uma esfera. O que Dyson percebeu é que estas megaestruturas teriam uma assinatura observável. A assinatura de Dyson, que a equipe procurou no estudo recente, é um excesso significativo de radiação infravermelha. Isso porque as megaestruturas absorveriam a luz visível emitida pela estrela, mas não seriam capazes de aproveitar tudo. Em vez disso, elas teriam que despejar o excesso de energia na forma de luz infravermelha com um comprimento de onda muito maior. Infelizmente, essa luz também pode ser uma assinatura de muitas outras coisas, como um disco de gás e poeira, ou discos de cometas e outros detritos. Mas os sete candidatos promissores não se devem, obviamente, a um disco, pois não se ajustavam bem aos modelos de disco. É importante notar que há outra assinatura da esfera de Dyson. A luz visível da estrela diminui à medida que a megaestrutura passa na frente dela. Essa assinatura já foi encontrada antes. Houve muita empolgação com a estrela de Teb, ou KIC 8462852, que mostrou muitas quedas realmente incomuns em sua luz, que poderiam ser devidas a uma megaestrutura alienígena. No entanto, é quase certo que não é uma megaestrutura alienígena. Uma variedade de explicações naturais foram propostas, como nuvens de cometas ou nuvens de poeira. Mas é uma observação estranha. Um acompanhamento óbvio dos sete candidatos seria procurar também esta assinatura. No entanto, as esferas de Dyson podem nem existir. O raciocínio de Dyson para considerar tais megaestruturas presumia que civilizações avançadas teriam vastas necessidades de energia, como afirma ao The Conversation Simon Goodwin, da Universidade Sheffield. Na mesma época, o astrônomo Nikolai Kardashev propôs uma escala para avaliar o avanço das civilizações, que se baseava quase inteiramente no consumo de energia. Na década de 1960, isso fazia sentido. Olhando para trás, ao longo da história, a humanidade tinha continuado a aumentar exponencialmente o seu uso de energia, à medida que a tecnologia avançava e o número de pessoas aumentava. Por isso, extrapolaram esta necessidade cada vez maior para o futuro. No entanto, a nossa utilização global de energia começou a crescer muito mais lentamente nos últimos 50 anos, e especialmente na última década. Além do mais, Dyson e Kardashev nunca especificaram para que esses vastos níveis de poder seriam usados. Eles apenas presumiram, razoavelmente, que seriam necessários para fazer tudo o que as civilizações alienígenas avançadas fazem. Mas, continua o cientista, ao olharmos agora para as tecnologias futuras, vemos que a eficiência, a miniaturização e as nanotecnologias prometem uma utilização de energia muito menor. Um cálculo rápido revela que, se quiséssemos recolher 10% da energia do Sol à distância que a Terra está do Sol, precisaríamos de uma área de superfície igual a mil milhões de terras. E, se tivéssemos uma tecnologia superavançada, que pudesse fazer com que a megaestrutura tivesse apenas 10 quilômetros de espessura, isso significaria que precisaríamos de cerca de um milhão de terras em material para construí-las. Um problema significativo é que o nosso sistema solar contém apenas cerca de 100 terras de material sólido. Pelo que a nossa civilização alienígena avançada precisaria de desmantelar todos os planetas em 10 mil sistemas planetários e transportá-los para a estrela para construir a sua esfera de Dyson. Para isso, com um material disponível em um único sistema, cada parte da megaestrutura só poderia ter um metro de espessura. Isso pressupõe que eles usem todos os elementos disponíveis em um sistema planetário. Se precisassem, digamos, de muito carbono para fazer as suas estruturas, então estamos a pensar em desmantelar milhões de sistemas planetários para o conseguirmos. O cientista afirma que não está dizendo que uma civilização alienígena superavançada não poderia fazer isso. Mas é um trabalho e tanto. E que também suspeita que quando uma civilização chegasse ao ponto de ter a capacidade de construir uma esfera de Dyson, ela teria uma maneira melhor de obter o poder do que usando uma estrela, se realmente precisasse dele. Mas reconhece que talvez esteja errado e que, por via das dúvidas, não custa nada olhar. O estudo sobre as possíveis estrelas de Dyson aparece nos avisos mensais da Royal Astronomical Society. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Dyson, uma pílula com notícias de Dyson